O conturbado processo de saída do Reino Unido da União Europeia ditou a saída de três deputadas do Partido Conservador. Heidi Allen, Anna Sobrey e Sarah Wollaston, todas a favor da permanência britânica no espaço comunitário, revoltaram-se contra a liderança de Theresa May. Para este trio, o partido sucumbiu à facção da direita mais eurocética do European Research Group, o ERG, considerado extremista do Brexit. Os conservadores sempre foram reconhecidos pela competência económica. Mas quando permitimos que o ministro diga que se lixem os negócios, uma primeira-ministra intimidada pelo ERG, que agora está a arrastar o país e o Parlamento aos gritos para o abismo e o não-acordo, para mim chega. Eu quero fazer parte de algo melhor. Um partido em que as pessoas votam porque querem, não porque sentem que é necessário. O passo seguinte destas deputadas já foi dado. Há adesão ao Grupo Independente do Parlamento, onde estão os oito deputados que também se desfilearam esta semana do Partido Trabalhista.